Falei meus queridos, aqui é o João, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de Roblox aqui pro canal, mano, daquele jeito a gente sempre tá a prontos, a apóstolos, e mano, é o seguinte, velho, hoje eu acordei disposto a zerar o nosso querido amigo Anime Dimensions em 24 horas, mano, eu tô level 27, tem alguns bônus ali, e mano, o máximo que a gente pode chegar é o level fácil, o level 31, só que a gente consegue no Hardcore. Quando eu passar no Hardcore, que eu pegar o Sukuna, zerei o jogo, esse é meu objetivo de hoje, então eu vou zerar o Anime Dimensions em 24 horas, e mano, eu vou fazer de tudo pra que isso aconteça, não sei como é que eu vou fazer, porque vocês sabem que Anime Dimensions, mano, não tem como você jogar solo, né, você tem que sempre pedir ajuda de alguém, então mano, eu consigo pelo menos esse daqui, tá ligado, só que mano... Ah, dá pra ir sozinho, não sabia que dava pra ir, mas o problema é que sozinho é mais difícil, né, essa que é a questão do rolê. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu acredito que eu não vou conseguir passar sozinho, mas a gente vai tentar, mano, será que a gente solo o rolê, velho? A gente pode tentar, né, mano? Nada é impossível, eu não sei se eu coloquei Hardcore, né, mano? Agora é isso a questão, né? Nossa, só pegou o especial num, velho, ô meu Deus do céu, toma, beleza, por enquanto tá tudo safe. Peguei um combinho legal, morri, aí não dá pra renascer, tá ligado? Que eu coloquei no Hardcore, não, dá sim, dá sim. Ah, agora tá fácil pra matar aqui, eu acho que só um desse já vai, já foi, já era, eu acho que até eu tanco, mano, mas eu não sei exatamente quanto é o tanco, tá ligado? Porque aqui no começo até é fácil, mas depois começa a brincadeiraiada, pelo menos XP eu tô pegando, tá ligado? Vamos lá, bom, vamos lá, chamar a atenção de todos e usar o especial, mano. Ó, deu pra pegar em todo mundo, velho, isso aqui foi worth. Foi cringe, tá ligado? Cringe? Hoje tá na moda falar cringe, mano, mas tipo, cringe não tem nada a ver com isso, mas a gente vai falar que foi cringe, mano. Cringe. Ó, só ficou faltando um meninão aqui, ó, que a gente esquiva de boa. Toma, com a tanzada pra cima, já tomo um pião, Blade, e já era, meu parceiro. Pronto, a gente tá passando. Eu não sabia que, tipo, tinha como ir solo, mano, real, real mesmo. Não sabia, velho. Aprendi agora, descoberta, desbloqueio. O problema é que, mano, passar esse jogo sozinho é o negócio meio que fica muito chato, mano. O negócio é você passar com seus amigos, se divertir, dar risada e tal, mano. Tentar passar no mais difícil, porque daí eu consigo mais carta, consigo mais coisa. Tipo, não fica só nessa de, tipo assim, só passar, tá ligado? Porque desse jeito aqui, sozinho, eu não consigo fazer um S. Eu consigo fazer, tipo, nos mais fracos aqui. Eu não consigo fazer um S nem a pau, nem a pau. Tipo, já passou 7 minutos e 12, eu não sei se eu mato a casa lá no final. E a gente vai mudar, hein? Beleza, tá tudo certo. Vamos lá. Tá, aqui eu finalizo, beleza. Cara, mais vale a pena eu bater neles aqui do que bater no boss. Porque no boss, mano, é só um, tá ligado? Olha, tem 17 mil de vida. Isso não deu nem pra eu chegar perto, já foi 68 mil de dano. Ó, só nesse combo já foi 1k e meio. Pelo menos esse aqui é mais fácil da gente esquivar. Agora do a casa, mano, é mais... Já toma. Só vamos. Ih, tomei. Tá, é só desviar, mano. Quando tem a marcação, é só desviar. Quando é assim, não fica esperando o último segundo pra desviar, não. Já desvia na hora que aparece. Porque, mano, os ataques não é, tipo assim, ó, 100%. Porque, às vezes, eu desvio em cima da hora e dá melda. Olha lá, aqui eu tomei nas riqueziras, velho. Olha lá, eu já tava longe, tá ligado? Mas eu não sei por que motivo conta, velho. Isso me deixa muito bravo, mano. Tá, porque dessa vez eu já saí mais cedo. Não, tomei. Beleza, já era. Vai morrer só no auto-ataque. Tá, tudo certo. 4 minutos, é, mano. Eu não consigo passar sozinho, velho. Isso que eu penso, até consigo passar mais devagar, tá ligado? Se fosse mais fraco, mas desse jeito... E se eu fizer assim, velho? Tá, deu uma bola limpa. Só que 4 minutos e 20 eu não mato a casa, mano. Não mato, não mato, não mato, não mato. Já dei 100k de dano. Pelo menos eu tô o punch, tá ligado? Isso é uma coisa que eu quero. Daqui a pouco eu consigo chegar no último level. E daí a gente já fica como? O problema é que eu não tento analisar, tipo... O padrão do ataque desses aqui, que é mais, tipo, normalzinho, tá ligado? Ó, 3,50. E daqui a pouco, eu tô chegando nele lá, no bichone já. Já roda aqui. Nossa, ó, é isso que eu sinto raiva nesse jogo, mano. Eu não sei se é lag que é o que eu tenho. Tipo, eu não sei se é outra coisa, mas, mano, toda vez isso, cara... Tipo, eu já esquivei, tá ligado? Tá, bom, agora a gente chegou. É nele. 25 mil de vida, será que rola? Vamos ver se o pai sola. Olha. Já toma esse. Ah, já era. Ó, 5k de vida. Se pá, eu ainda consigo, mano. Se pá. Pera. Vamos lá. Falta pouquinho, hein, meu querido. Nossa, esse aqui eu não conhecia, não. Não. Nossa, esse aqui é muito chato, velho. Aqui. Nossa, mano, é muito rápido, velho. Vamos lá. O foco não para. Ainda deu tempo de eu dar um auto-ataque nele antes de ir. Ok, vou dar o combinho. Nossa, eu gostei pra caramba do Tanjiro, mano. Tipo, o que eu acho engraçado é que eu tô fora do negócio ali, tá ligado? Só que mesmo assim eu ainda tomo o rolê, velho. As habilidades que é o que mais... O negócio é esquivar, mano. Esquivar dá... Cara, parece que é engraçado, mano. Mas parece que os ataques do Tanjiro, tipo assim, foram feitos pra meio que conterar a casa, mano. Porque, tipo assim, eu consigo... Ah, vai dar... Já vai dar o tempo, mano. Será que eu consigo ainda? Nossa, não vai dar. 9 segundos. Nossa, 3570 de dano, velho. Né? Não rola, rapaziada. Sozinho não dá, mano. Eu vou ir atrás de alguém, porque senão eu não consigo hoje. Bom, gente. Primeira etapa concluída. A gente acabou de pegar o level 31. E, mano, tem o pessoal que tá jogando aqui comigo. E, velho, eu vou criar agora. Vai ser minha primeira vez jogando no Jujutsu. Então, mano, não vai ter hardcore. E, velho, eu quero pelo menos pra poder pegar uma cartinha. Sei lá, velho. Vamos ver o que vai desenrolar isso daí. Deixa eu colocar um voluminho aqui, né? E vamos, Vral, mano. Caramba, eu tô bem empolgado pra ver como que é Jujutsu. Será que o boss final sucuna, mano? Nossa, beleza. Aqui a gente pode morrer à vontade. Então, mano. Nossa, eu tô... Mano, eu não ia aguentar nunca nisso aqui, velho. Se os meninos aqui que já são fortes não tão tancando, imagina eu. O pobre, mero mortal. Tá, deixa eu tentar desviar aqui. Tá, beleza. Enquanto eles tão focando os meninos lá, eu vou aqui atacando, né? Desviei. Desviei. Fih, o pai é o desenrolo. Caramba, mano. Ele tá de Sasuke. É, eu poderia ir de Sasuke também, mano. Bem forte. Aqui é aquele esgoto. Que eu acho que é um dos primeiros episódios, mano. Que o... Que o Itadori já... Já enfrenta. Tô tentando dar o meu máximo de dano aí. Já tô na metade do level. Tô com bastante gold. E, mano, eu não tô upando as cartas. Porque eu quero pegar as cartas mais fortes. E eu acho que agora eu vou, pelo menos, pegar algumas que são mais legais. Eu vou equipar as cartas, mano. Porque, tipo assim, eu necessito. Senão eu vou começar a tomar muito dano igual eu tô tomando. Então acabar isso daqui, mano. A carta que pegar. Eu vou... Vou ficar com ela, tá ligado? Nossa, eu esqueci o nome dele. Caramba. Nossa, é difícil eu passar isso aqui no hardcore, hein? Nossa, ele invoca ainda, mano. Nossa, mano. Não dá pra passar isso aqui no hardcore, não, mano. Se bem que no hardcore não faz diferença, né? Tipo, só aumenta as coisas e dá mais drop. Mas, mano... Não dá, não. Dá, não, família. Dá, não, mano. O negócio é ensaboado demais, velho. Tá doido, mano. 26 mil de vida. Deixa eu tentar sair aqui. Nossa, aqui não deu, não. 13 mil. Caramba, aqui. Deve ser o último boss. Pronto, agora já era. Não, eu queria matar. Não, mano. Que bosta, velho. Não matei, mano. Não, mas não tem problema também, não, né? A gente... A gente... Né? Nossa, olha a quantidade de danos que eles deram a mais que eu. Também, né, mano? Eu não tô com... Eu não tô com os personagens... Personagem fortão, né? O Tanjiro, ele é bom, mas... Ele não é um dos mais fortes. Ele tá de Sasuke, né, velho? Que meio que, né? Eu tenho Sasuke. Então, mano... Negócio que eu tinha que pegar mais vida, mano. Igual os caras tem, velho. Nosso último boss tem que pegar... Portal, mano. Level 32, mechzinho. Nossa senhora, vamos dali. Ixi, não dá ainda. Nossa, tem um monte aqui ainda, mano. Nossa, é uma raid de fato bem difícil, mano. Eu acho que a gente vai ter que abortar a missão hardcore. E aí que eu falei, velho. Nossa senhora. Meu amigo amado do céu. Toma. Vamos rodar. Agora eu passei pro boss. É o Sukuna, mano. Como é que você escapa do Sukuna, mano? Como é que... Como é que você escapa do Sukuna, mano? Nossa, não dá, mano. Eu tô muito, velho. É o Sukuna, mano. Hum, tanco nada, velho. Nada. Hardcore isso aqui é impossível, mano. Impossível, impossível. Hardcore é impossível. Caramba, o Sukuna especial pra poder dar ataque, porque... Difícil a situação, hein? Só mano, ele dá esse combo, você não... Já era desconectado, tá ligado? Tem que ter um ataque, tipo, do... Ou do... Do Akasa. Só mano, eu fico tomando dano, velho. Putz, ele tem 92 minutos de vida. É muita coisa, família. É muita coisa. Eu não tava... Não tava preparado pra isso, não. Esse carro rapaziada aqui tá tentante, hein, mano. Derrotamos. Só quero ver se eu vou ganhar alguma coisa, velho. B. Eles deram tudo pra tentar novamente, mano. Só que eu preciso de carta, mano. Eu vou equipar essas cartas. Bom, apareceu um cartãozinho melhor. Eu acho que também eu tô aqui já com algumas missões e tal. Tô quase, talvez, ele pegando um novo personagem. E mano, se eu não me engano, é... Esse aqui já dá um... Esses dois aqui já dá um tchá melhor do que o bichones aqui. Então, mano, deixa eu desequipar. E eu vou equipar, mano. Porque os status deles são bem melhores. Eu usaria esse aqui, mas, mano, ele só aumenta a vida. Então, tipo, é... Eu vou melhorando essas daqui por enquanto, porque, velho, é o que eu tenho. Então, eu vou upar até o level... Nossa, não tem mais ouro, velho. Tá, pega. Mas a minha vida já foi pra quanto? 823. Então, tipo assim, já me ajuda muito mais, cara, se eu quero fazer alguma coisa. Ah, esse aqui eu consigo? Não, 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 não. Desequipar não. Equipar... Pronto. Aí eu tenho que fazer mais o... Ah, não. Eu posso vender esses daqui, ó. Venda, venda, venda. Deu 4k. Dá pra nada. Dá pra melhorar mais um aqui, mano. Ah, deu pra melhorar mais dois? Tá, MAC. E se vender os dois? Nossa, vender por nada, tá ligado? É a única coisa que dá pra vender isso daqui, mano. De resto, ó, 834 de vida, mano, já tá bem melhor. Eu poderia até, sei lá, pegar um outro personagem, mas eu vou ver isso um pouco mais pra frente, cara. Eu vou ver isso um pouco mais pra frente. Mas eu acho que eu vou dar uma ousada de Sasuke agora. E vamos ver no que vai dar ali, mano. Deixa eu vir aqui e vamos criar. Pronto, vamos ver se alguém entra. Bom, mano, os meninos não entraram comigo, mas eu vou iniciar porque eu tenho um tanto de gente que, pelo amor de Deus, velho, vai vir muita coisa boa, mano. Eu só espero que a gente termine rápido. Se bem que quanto mais gente, mais a vida dos mobs aumenta. Pelo menos agora eu tenho 800 e tarará de vida, né, mano? Já dá pra dar uma... A gente já corre aqui, ó. Pelo menos a gente já aguenta mais o danão, né, mano? Toma, toma. Agora sim, mano. O pai tá dando mais dano. Nossa, agora eu tô sentindo diferença, hein, família? Eu perdi meu combo, mano. Tá, mas assim, meu parceiro assim já tá bem melhor, mano. Já tô tankando mais, já tô aguentando mais. Antes aqui eu já tinha morrido, velho. Sucuna, bicha pelão. Os caras já tá ali já. Eu tenho que voltar a acostumar de novo com o Sasuke, mano. Deixa eu sair batendo em todo mundo. Cara, eu dei 60k de dano, mano. É o maior dano? Não, mas, pô, tô entre os três ali, velho. Toma. 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 Nossa, eu só tô combando o doidão, velho. Nossa, tipo assim, engraçado que ele nem se mexe, né? Tipo, o boss, o boss ele sempre fica estátua. E, velho, pelo tanto de dano que eu levei, tá bom, mano. Tá funcionando. Esse outro maluco ali passou hardzera. Eu tava na frente dele na questão de dano, só que ele me passou, mano. Nossa, eu errei o... Errei meu especial, mano. Nossa, fiquei triste agora, hein? Nossa, fiquei muito triste, mano. Vou nesses daqui já. Sai fora, rapaziada. Nossa, não dá pra dar dash enquanto eu tô com o Shidori, mano. Que porcaria, velho. Vou pegar uma terasa aqui. Nossa, eu só tomei... Só tomei no coco, mano. Ó, seis minutos. Até que tá um tempo bom. Nossa, agora sim o combo do pai rendeu, hein? Duzentos e seis. Beleza. Agora é só ir... Nossa, o Sukunia tem 146 de vida, velho. Nossa. Tá, os caras já tá em bastante ali, hein, velho. Nossa, eu não tô entendendo é nada. Eu só espero que eu tô usando as minhas habilidades certas, velho. Tentei dar o máximo de dano que eu consegui ali. Obviamente, tem uns caras mais fortes que eu, mano. O Felipe ali, cara... Eu nem vi do que ele tá. Provavelmente, o personagem dele tá bem mais forte que eu. Ou talvez até as cartas, mano. Porque aqui... Aqui, se você tem sorte e já pega as cartas... Aí, coisa linda, velho. Toma, Kirin. Só tô tentando dar o dano que eu posso, mano. Tá, daqui a pouco dá o tempo que a gente levou pra matar ele. O que a gente precisa não é de quantidade de pessoas. E sim alguém que seja extremamente forte, velho. É isso que a gente precisa. Bom, vai morrer, Sukuninha. Vai morrer. 16 mil de vida. 16 mil de vida tá aí. Toma. Já era, meu parceiro. Já era. 3 minutos e 45. É, deu uns personagenzinhos aí. Só que se eu não me engano, mano... Eles não são muito boa coisa, não, velho. Se eu não me engano, né? Eu posso estar enganado. Tipo assim, eu acho que... Eu, pelo que eu me lembre... Não são bons. Porque eles não giram tanto atributo, mano. Deixa eu ver aqui. É, eles são os mais fraquinhos, ó. Compensa vender eles. E daí a gente monta os bichando aqui, por exemplo. Esse daqui já tá praticamente... Ahn... Mano, vale mais a pena. Eu acho que desbloquear esse aqui, velho. Porque ele eu consigo pagar, ó. Mais 5.1 de ataque. O resto eu não consigo melhorar. Mas, mano, agora não tem mais muito o que eu fazer. Agora eu só tenho que correr atrás aí das cartas, mano. As cartas é o mais importante nesse momento. Eu tenho que trocar de personagem pra falar a verdade. Falta bem pouquinho ali, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Quase completando umas outras emção. Mas, mano, só a gente terminar aquilo ali. Pegar aqui um novo personagem. Aí o negócio começa a desenrolar. Mas, família, é isso. Foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, like. Fortalece o canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua. Fua.